Boa noite, desta segunda-feira, 11 de março, abrimos esta edição do Jornal da Pampa, atualizando as informações sobre a enxurrada que atingiu o Vale dos Sinos na noite da última sexta-feira. Técnicos da Defesa Civil estão na região avaliando as casas que foram atingidas. Em Novo Hamburgo, mais de 10 mil pessoas tiveram prejuízos com os alagamentos. A Prefeitura Municipal decretou situação de emergência e está recebendo doações. Imagens feitas por moradores mostram a enxurrada que atingiu Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, na noite de sexta-feira. Em pouco mais de uma hora, choveu 106 milímetros, o que equivale à média do mês inteiro. 10 mil pessoas tiveram residências atingidas. Dezenas de carros foram arrastados pela correnteza. Muitos veículos foram danificados. A gente tem informação de uma média de 80 carros rebocados, muitos cobertos, submersos nas águas. Então, muitos danos, muitos prejuízos. Depois dos prejuízos, é hora de ajudar. Aqui nos pavilhões da FENAC, em Novo Hamburgo, estão sendo recebidas doações para as famílias que foram atingidas pela enxurrada. É necessário principalmente material de limpeza, roupa de cama e alimentos não perecíveis. Desde sábado, foram arrecadadas mais de 6 mil toneladas de alimentos e 2.800 kits de produtos de limpeza, além de colchões, roupa de cama e eletrodomésticos. Maiara, que teve a casa atingida no bairro Canudos, foi buscar material e alimentos. Eu estava até deitada, dormindo com as minhas crianças, assim, daí eu escutei, eu pensei, eu ia ver minha roupa no varal, se não está molhando. Quando eu abria a porta, assim, já estava entrando. Daí não deu nem tempo de... Quem é que estava em casa contigo? Estava eu e minhas duas crianças. A enxurrada também abriu valetas e crateras em algumas ruas movimentadas. O fim de semana serviu para limpar as residências. A prefeitura decretou situação de emergência para arrumar a cidade e ajudar as famílias atingidas, incluindo a liberação do fundo de garantia. Foi um impacto muito sério, com danos estruturais em via pública, com muita perda de material das pessoas que vivem. Houve um transtorno sério, uma questão até também de saúde no município. Quem quiser ajudar os moradores de Novo Hamburgo, pode ligar para o telefone 997-77-2476. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti